Olá amigos associados da revista Padaria 2000, vim ensinar para vocês a receita Pet Food de Milho, a vencedora da nossa enquete da semana. Primeiramente vou mostrar para vocês os ingredientes que serão utilizados nesta receita. Margarina bolo 320 gramas, açúcar de confeiteiro 240 gramas, gemas 160 gramas, farinha de trigo 240 gramas, fubá 360 gramas. Primeiramente vou colocar na batedeira a margarina bolo, o açúcar de confeiteiro, as gemas, e deixar bater em velocidade alta até obter um creme. Agora vou acrescentar o restante dos ingredientes aos poucos, e deixar misturar por 2 minutos. Em velocidade baixa, e deixar muita água perfil, e deixar de se cair em ficar aqui, Coloquei a massa dentro de um saco de confeitar com bico crespo, agora vou pingar fazendo bico pitangas. Agora vou levar para assar com as seguintes temperaturas, forno tipo turbo a 130 graus, forno tipo lastro a 160 graus, por um tempo aproximado de 10 a 15 minutos, até ficarem bem secas. Bom amigos associados, está finalizada a receita campeã da enquete da semana, espero que todos tenham gostado, sempre que precisar conte com DAT2000, um abraço e até a próxima.